Olá pessoal, aqui mais uma vez o canal Cálice Consagrado, e eu estarei falando para cada um de vocês sobre a vida dos santos mais devotos da Santíssima Virgem Maria. E eu gostaria que antes de eu falar sobre a devoção de Nossa Senhora desses santos, não se esqueça de assinar o sino de notificação, se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse, e vamos lá. Então hoje eu estarei falando dos grandes santos mais devotos da Santíssima Virgem Maria. Um deles é São Bernardo de Claraval, Santo Afonso de Ligório, São Luiz Maria de Grinom de Mofor, São Maximiliano de Kobe, Santo Antônio de Pádua, São João Paulo II, São Padre Pio de Petroutina, e outros santos como Santa Teresa de Lazoé, São Juiz de Corportino, São João Bosco, e aí eu estarei falando exatamente das devoções deles à Nossa Senhora. São Bernardo de Claraval nasceu em 1090 na região da Borgonha, na França. Ele se tornou monge cisterciense e mais tarde foi o principal responsável pela fundação e expansão da Ordem de Cister, transformando a abadia de Claraval em um centro espiritual influente na Europa medieval. São Bernardo é conhecido como o último dos padres da igreja por sua profunda espiritualidade e pela clareza de seus ensinamentos. Ele foi um dos mais fervorosos defensores da devoção mariana durante a Idade Média. Sua vida foi marcada por um amor singular à Maria, que ele via não apenas como mãe de Deus, mas como uma mãe amorosa e acessível a todos os cristãos. Bernardo acreditava firmemente que a intercessão de Maria era indispensável para a salvação. Análise de suas orações marianas, como a famosa Lembrai-vos, Memorare. Oração Lembrai-vos, Memorare. A oração Lembrai-vos é atribuída a São Bernardo e é uma das orações marianas mais conhecidas e recitadas no mundo cristão. Ela expressa uma confiança absoluta na intercessão de Maria. Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem entre toda singular, como a mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Esta oração reflete a confiança inabalável de São Bernardo na intercessão de Maria. Ele acreditava que ninguém que recorresse a Maria seria abandonado, pois ela é a mãe misericordiosa que sempre atende as necessidades de seus filhos. A Lembrai-vos tornou-se uma oração universalmente conhecida e é frequentemente usada pelos fiéis para pedir a ajuda de Maria nos momentos de necessidade, reforçando a crença de que ela é uma intercessora poderosa. Como São Bernardo via Maria como mediadora de todas as graças? A mediação de Maria. São Bernardo desenvolveu e popularizou a ideia de Maria como mediadora de todas as graças. Ele acreditava que todas as graças que Deus concede à humanidade passam pelas mãos de Maria. Isso não diminui o papel de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 horas e 5, mas enfatiza que Maria, como mãe de Deus, participa de forma única no plano de salvação. Em seus sermões escritos, Bernardo argumentava que, assim como Cristo veio ao mundo através de Maria, também as graças de Deus chegam até nós por meio dela. Ele via Maria como aqueduto da graça, um canal através do qual as bênçãos de Deus fluem para o mundo. Citação de São Bernardo. Em um de seus sermões, Bernardo disse, Deus quis que recebêssemos tudo por meio de Maria. Ele via Maria como um refúgio seguro para os pecadores, um porto de salvação e uma intercessora cuja oração nunca é recusada por Deus. São Bernardo também via Maria como a estrela que guia os cristãos no mar tempestuoso da vida. Ele a chamou de Estrela do Mar, Estela Mares. Uma metáfora poderosa que indica como Maria orienta os fiéis em direção a Cristo, ajudando-os a navegar pelos desafios da vida com segurança. Conclusão do segmento. Impacto duradouro. São Bernardo de Claraval deixou um legado espiritual profundo, especialmente no que diz respeito à devoção mariana. Suas orações, sermões e escritos influenciaram não apenas os monges cistercienses de sua época, mas também a espiritualidade mariana ao longo dos séculos. A lembrai-vos continua a ser uma oração de confiança e esperança, recitada por milhões de fiéis em todo o mundo. Seu ensinamento sobre Maria como mediadora de todas as graças foi uma pedra angular da teologia mariana que inspirou muitos outros santos e teólogos a aprofundarem sua devoção à Nossa Senhora, reconhecendo nela uma intercessora poderosa e uma mãe amorosa para toda a igreja. Segmento 2. Santo Afonso de Ligorio. 5 minutos. Introdução à vida de Santo Afonso de Ligorio. Brief Biografia. Santo Afonso Maria de Ligorio nasceu em 1696, em Marianela, perto de Nápoles, Itália. Desde cedo, demonstrou ser um prodígio, obtendo um doutorado em direito civil e canônico aos 16 anos. No entanto, sentindo-se chamado uma vida mais profunda em serviço a Deus, Afonso abandonou sua promissora carreira como advogado para se tornar sacerdote. Em 1732, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Conhecida como os Redentoristas, com o objetivo de pregar missões populares e servir os pobres e marginalizados, especialmente nas áreas rurais. Afonso queria levar a palavra de Deus às pessoas mais necessitadas, oferecendo-lhes esperança e consolação. Ao longo de sua vida, Santo Afonso escreveu prolificamente, abordando temas como moral, teologia, espiritualidade e devoção. Ele foi declarado doutor da Igreja em 1871, e suas obras continuam a ser uma referência fundamental na espiritualidade católica. Discussão sobre seu clássico Glórias de Maria Glórias de Maria Um dos escritos mais célebres de Santo Afonso é o livro Glórias de Maria, publicado pela primeira vez em 1750. Este clássico da espiritualidade mariana foi escrito para defender e promover a devoção a Maria em uma época em que surgiam movimentos que minimizavam ou criticavam essa prática. O livro é uma obra-prima de teologia e piedade mariana, que combina uma profunda erudição com uma devoção fervorosa. Santo Afonso organizou a obra em torno da oração da Salve Rainha, meditando sobre cada uma de suas partes e explicando como Maria é verdadeiramente a mãe da misericórdia e a medianeira de todas as graças. Citações e reflexões Afonso defende que Maria, sendo a mãe de Deus, ocupa um papel único na economia da salvação. Ele escreve, como o Filho foi nosso Redentor, Maria foi, em certo sentido, nossa corredentora, pois deu ao mundo o Salvador. Glórias de Maria No Glórias de Maria, Santo Afonso apresenta uma coleção de histórias e milagres atribuídos à intercessão de Maria, demonstrando seu poder e misericórdia. Ele enfatiza que Maria é a esperança dos pecadores e que sua intercessão pode obter a graça do arrependimento e da conversão para aqueles que estão afastados de Deus. Exemplos de como Santo Afonso defendia a intercessão de Maria e sua ajuda nos momentos de necessidade. Defesa da intercessão de Maria Santo Afonso era um firme defensor da crença de que Maria é uma intercessora poderosa, sempre pronta para ajudar aqueles que a invocam com fé. Ele via a intercessão de Maria não como algo opcional, mas como essencial para a vida espiritual. Para ele, recorrer a Maria em momentos de necessidade era o caminho mais seguro para alcançar a ajuda divina. Histórias e milagres Em Glórias de Maria, Santo Afonso relata vários episódios em que a intervenção de Maria salvou pessoas de perigos iminentes, curou doenças e trouxe de volta a fé àqueles que estavam perdidos. Ele usa essas histórias para ilustrar que Maria está atenta às necessidades dos fiéis e é sempre pronta para interceder em seu favor. Exemplo de oração Frase famosa Uma de suas frases mais conhecidas sobre Maria é Quem recorre a Maria será salvo. Para Santo Afonso, essa não era apenas uma declaração teológica, mas uma verdade espiritual vivida por muitos ao longo dos séculos. Santo Afonso acreditava que a devoção a Maria não era apenas uma prática piedosa, mas uma necessidade para quem deseja seguir Jesus de perto. Ele considerava Maria como exemplo perfeito de virtude e obediência a Deus, e encorajava todos os cristãos a imitarem seu amor e sua confiança no Senhor. O caminho para Jesus Para Afonso, Maria era o caminho mais seguro para chegar a Jesus. Ele ensinava que, ao honrar e recorrer a Maria, os fiéis estavam se aproximando ainda mais de Cristo, pois ninguém conhecia e amava Jesus como sua mãe. Ensinamento Ele defendia que a verdadeira devoção a Maria não consiste apenas em recitar orações ou praticar atos externos, mas em um compromisso interior de viver uma vida em conformidade com o exemplo de Maria, especialmente em sua humildade, pureza e obediência a Deus. Conclusão do segmento Legado de Santo Afonso Santo Afonso de Ligório deixou um legado profundo na Igreja, especialmente no que diz respeito à devoção a Maria. Sua obra Glórias de Maria continua a ser uma referência fundamental para aqueles que desejam aprofundar sua devoção mariana e compreender a importância da intercessão de Nossa Senhora na vida cristã. Seu exemplo de amor incondicional e confiança em Maria inspirou gerações de católicos a buscar a proteção e o auxílio da Mãe de Deus em todos os aspectos da vida, desde as pequenas dificuldades diárias até as grandes crises espirituais. 3. São Luís Maria Grignion de Montfort 10 minutos Biografia de São Luís Maria Grignion de Montfort Infância e formação São Luís Maria Grignion de Montfort nasceu em 1673, na pequena vila de Montfort-surmel, na França. Desde cedo, mostrou uma profunda inclinação para a vida espiritual, destacando-se por seu amor a Deus e a Virgem Maria. Ele foi enviado a Paris para estudar no renomado seminário de Saint-Sulpice, onde desenvolveu uma devoção fervorosa à Nossa Senhora. Durante seus estudos, Luís começou a formular suas ideias sobre a importância de Maria na vida cristã, que mais tarde se cristalizariam em suas obras e pregações. Vida missionária Ordenado sacerdote em 1700, São Luís dedicou sua vida ao ministério missionário, viajando pela França para pregar missões populares. Ele era conhecido por sua energia incansável e pelo fervor com que promovia a devoção à Maria. Luís enfrentou muitas dificuldades, incluindo a oposição de autoridades eclesiásticas e civis, mas nunca abandonou sua missão. Ele acreditava firmemente que a verdadeira reforma da Igreja e a salvação das almas passavam pela devoção à Nossa Senhora. Exploração de sua obra Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Origem e Propósito São Luís escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem em 1712, uma obra que seria redescoberta apenas em 1842, quase 150 anos após sua morte. O tratado é considerado uma das obras mais influentes na espiritualidade mariana, apresentando uma abordagem profunda e prática sobre como os cristãos podem se consagrar a Jesus Cristo por meio de Maria. O objetivo do tratado é ensinar aos fiéis como viver uma vida de consagração total a Jesus por meio de Maria, demonstrando que está é a maneira mais segura, fácil e perfeita de alcançar a união com Deus. Principais temas Consagração total São Luís propõe uma consagração radical e completa a Maria, que ele chama de escravidão de amor. Esta consagração envolve entregar a Maria todos os nossos bens, ações, pensamentos e vontades, confiando plenamente que ela nos guiará a Cristo, Maria como caminho para Jesus. No tratado, Luís explica que Maria é o caminho mais curto, seguro e perfeito para alcançar Jesus Cristo. Ele enfatiza que Maria nunca guarda nada para si, mas sempre conduz as almas para seu filho. Apostolado Mariano São Luís também fala da importância de propagar esta devoção, incentivando os fiéis a serem apóstolos marianos, promovendo a consagração e vivendo suas vidas de acordo com este espírito, explicação do conceito de escravidão de amor a Maria e como ele pregava a consagração total a Jesus por meio de Maria. Escravidão de amor São Luís usava o termo escravidão de amor para descrever a relação que os devotos deveriam ter com Maria. Ele explicava que, ao se tornarem escravos de Maria, os fiéis estariam, na verdade, se libertando das amarras do pecado e das ilusões do mundo, para se unirem mais plenamente a Cristo. Esta escravidão não é uma servidão forçada, mas uma escolha voluntária, motivada pelo amor e pelo desejo de servir a Deus da maneira mais perfeita possível. Através dessa entrega total a Maria, o cristão se coloca sob sua proteção e orientação, confiando que ela o conduzirá sempre à vontade de Deus. Consagração total A consagração total a Jesus por meio de Maria, conforme ensinada por São Luís, envolve um processo de preparação e compromisso. Ele sugere um período de 33 dias de preparação, que inclui orações, leituras espirituais e meditações, culminando na consagração formal. Esta consagração é vista como uma renovação dos votos batismais, em que o cristão reafirma sua renúncia a Satanás e ao pecado, e se consagra totalmente ao serviço de Cristo, com Maria como mediadora e guia. Exemplos práticos de como essa devoção foi vivida e propagada por ele. Pregação e missões São Luís Maria pregava incansavelmente sobre a devoção a Maria em todas as missões que realizava. Ele organizava processões, recitações do Rosário, e incentivava a prática do Pequeno Rosário como um meio simples e poderoso de cultivar a devoção mariana. Ele também estabeleceu diversas confrarias marianas, onde os membros se comprometem a viver a consagração e a promover o amor à Nossa Senhora em suas comunidades. Legado de São Luís Após sua morte em 1716, a influência de São Luís continuou a crescer, especialmente depois que seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem foi redescoberto. Vários papas, incluindo São João Paulo II, promoveram a consagração mariana de São Luís, e o próprio João Paulo II adotou o lema Totus Tuus, Todo Teu, inspirado por essa devoção. Hoje, milhares de fiéis em todo o mundo seguem o caminho espiritual delineado por São Luís, vivendo sua consagração total a Maria e espalhando a devoção à Nossa Senhora como meio de levar as almas a Cristo. Conclusão do segmento Impacto duradouro São Luís Maria Grignion de Montfort deixou um impacto duradouro na igreja e na espiritualidade mariana. Sua obra e ensinamentos continuam a inspirar e guiar os fiéis a uma união mais profunda com Cristo por meio de Maria. A consagração total, como proposta por ele, é uma forma de vida que leva o cristão a viver em comunhão constante com Deus, sob a orientação e proteção amorosa de Nossa Senhora. Este segmento sobre São Luís Maria Grignion de Montfort oferece uma visão aprofundada de sua vida, de sua obra tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem e do conceito de escravidão de amor. É um conteúdo que explora tanto o aspecto teológico quanto o prático da devoção mariana. Segmento 4 – São Maximiliano Kolbe Vida de São Maximiliano Kolbe e seu martírio em Alchivites Infância e vocação São Maximiliano Kolbe nasceu em 1894, na Polônia, com o nome de batismo Raimundo Kolbe. Desde pequeno, demonstrou uma espiritualidade profunda. Aos 12 anos, teve uma visão da Virgem Maria que lhe ofereceu duas coroas, uma branca, simbolizando a pureza, e outra vermelha, simbolizando martírio. Ele aceitou ambas, o que moldou sua vida e missão futura. Em 1910, ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e adotou o nome Maximiliano. Foi ordenado sacerdote em 1918 e se destacou por sua dedicação à Virgem Maria e por seu zelo missionário. Martírio em Alchivites Durante a Segunda Guerra Mundial, Kolbe foi preso pelos nazistas por suas atividades religiosas e por ajudar judeus e refugiados. Em 1941, foi enviado ao campo de concentração de Alchivites. Lá, ele voluntariamente ofereceu sua vida para substituir um prisioneiro condenado à morte, um pai de família. Kolbe foi submetido a duas semanas de fome. Finalmente, foi executado com uma injeção letal em 14 de agosto de 1941. Seu sacrifício final foi um ato de amor e devoção, um reflexo de sua profunda fé em Maria e em Deus. Fundador da Milícia da Imaculada e sua visão sobre Maria como Imaculada Concepção. Em 1917, São Maximiliano Kolbe fundou a Milícia da Imaculada, uma organização católica dedicada à evangelização e à conversão dos pecadores através da intercessão da Virgem Maria. A milícia tinha como objetivo propagar a devoção à Imaculada Conceição e lutar contra o mal, especialmente contra o ateísmo e o secularismo. Kolbe acreditava que Maria, como Imaculada Concepção, era mediadora perfeita entre Deus e a humanidade. Ele via nela o modelo perfeito de pureza e santidade e incentivava todos os fiéis a se consagrarem a Maria, confiando-se inteiramente à sua proteção e orientação. Visão teológica de Maria Para São Maximiliano, a Imaculada Conceição não era apenas um dogma, mas uma verdade que devia transformar a vida dos cristãos. Ele via Maria como a nova Eva, totalmente livre do pecado, e acreditava que, por meio dela, a humanidade poderia alcançar a redenção e a união plena com Cristo. A devoção à Imaculada Concepção era central em sua espiritualidade, e ele dedicou sua vida a espalhar essa mensagem através de sua pregação, escritos e fundação de mosteiros, inclusive no Japão. Reflexão sobre como sua devoção a Maria o fortaleceu durante sua vida e especialmente em seu sacrifício final. Força espiritual em Maria Ao longo de sua vida, São Maximiliano Kolbe encontrou em Maria a fonte de sua força e inspiração. Ele acreditava que, ao se entregar totalmente a ela, seria capaz de enfrentar qualquer provação com coragem e fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, como durante sua prisão e martírio em Alchivites, Kolbe manteve sua serenidade e esperança, confiando que Maria estava com ele. Seu sacrifício final foi uma expressão suprema de sua devoção, imitando o amor e a entrega total que ele via em Maria. Legado de coragem e fé São Maximiliano Kolbe é um exemplo poderoso de como a devoção a Maria pode transformar e sustentar uma vida cristã. Seu martírio é visto como um testemunho do poder da fé e do amor. E sua vida continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a seguir o caminho da santidade, confiando na intercessão da Imaculada. Segmento 5 Santo Antônio de Pádua 5 minutos A devoção mariana de Santo Antônio, um dos santos mais populares do cristianismo. Vida e vocação Santo Antônio de Pádua, nascido Fernando de Bulhões em 1195, em Lisboa, Portugal, foi um frade franciscano conhecido por sua eloquência na pregação e pelos inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão. Ele foi um dos santos mais populares da igreja católica, sendo invocado especialmente como o santo dos milagres. Sua devoção a Maria começou desde cedo e foi uma característica central de sua espiritualidade. Antônio via em Maria a intercessora mais poderosa e a mãe que sempre cuida de seus filhos. Exemplos de sua devoção. Santo Antônio frequentemente invocava Maria em suas pregações e orações. Ele acreditava firmemente que Maria intercedia por todos aqueles que a ela recorriam com fé, especialmente nos momentos de dificuldade e perigo. Ele também promovia o amor e a veneração à Virgem Maria entre os fiéis, ensinando que ela era o caminho mais seguro para chegar a Jesus. Relato sobre a confiança de Santo Antônio na intercessão de Maria em suas pregações e milagres. Pregações inspiradas por Maria. Santo Antônio era conhecido por suas pregações poderosas, que atraíam grandes multidões. Em muitas de suas homilias, ele exaltava as virtudes de Maria e incentivava os fiéis a confiarem nela como a mãe de misericórdia. Ele ensinava que, assim como Maria intercedeu por seus filhos nas bodas de Caná, ela continua a interceder por todos nós junto a seu filho Jesus, obtendo graças e bênçãos para aqueles que a invocam. Milagres atribuídos à devoção mariana. Numerosos milagres atribuídos a Santo Antônio demonstram sua confiança na intercessão de Maria. Em uma ocasião, quando um jovem caiu em um rio e se afogou, Santo Antônio invocou Maria e o jovem foi milagrosamente salvo. Outro relato conta que, durante uma grande fome, Santo Antônio rezou a Nossa Senhora e, milagrosamente, os celeiros da cidade se encheram de grãos, salvando a população da fome. Histórias de milagres atribuídos à sua devoção à Nossa Senhora. O milagre do menino. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio é o milagre do menino Jesus. Durante uma visita a uma família devota, o menino Jesus apareceu em seus braços enquanto ele rezava. Este evento foi visto como uma confirmação divina de sua santidade e de sua profunda relação com Maria e Jesus. O sermão aos peixes. Quando os hereges se recusaram a ouvir seus sermões, Santo Antônio foi à beira-mar e começou a pregar aos peixes, que se aglomeraram em grande número para ouvi-lo. Este milagre, atribuído à intercessão de Maria, foi um testemunho poderoso do poder de suas orações e pregações. Conclusão dos segmentos. Legado duradouro. Tanto São Maximiliano Kolbe quanto Santo Antônio de Pádua são exemplos extraordinários de como a devoção a Maria pode moldar e fortalecer a vida de um cristão. Seus exemplos mostram que, através da confiança e do amor a Maria, os fiéis podem alcançar grandes feitos e viver uma vida de santidade. Segmento 6. São João Paulo II. Breve biografia de São João Paulo II e sua devoção mariana. Vida e vocação. Karol Jose Wostila, mais conhecido como João Paulo II, nasceu em 1920 na Polônia. Ele perdeu sua mãe ainda na infância e Maria se tornou uma figura maternal em sua vida desde muito cedo. Sua devoção à Nossa Senhora foi consolidada durante sua juventude e formação sacerdotal, onde ele frequentemente rezava diante da imagem de Maria. Ordenado sacerdote em 1946, Wostila foi nomeado arcebispo de Cracóvia em 1964 e cardeal em 1967. Em 1978, foi eleito Papa, adotando o nome João Paulo II, papado e devoção à Maria. Durante seu pontificado, João Paulo II tornou-se um dos papas mais influentes e marianos da história da Igreja. Sua devoção à Maria foi uma característica marcante de seu ministério, refletida em sua espiritualidade, suas decisões pastorais e em seus escritos. Ordem do Lima, Totus Tuus. O lema Totus Tuus é derivado do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, que teve uma profunda influência em João Paulo II. Esse lema expressa sua consagração total à Maria, indicando que ele se confiava inteiramente à sua intercessão e proteção. Para João Paulo II, Totus Tuus significava que ele pertencia totalmente à Maria e, por meio dela, totalmente a Cristo. Esse lema guiou sua vida e seu pontificado, inspirando suas decisões e ações. Consagração total à Maria. A consagração total à Maria, como proposta por São Luís de Montfort, envolvia entregar a própria vida, ações e vontade nas mãos de Maria, para que ela guiasse a pessoa até Cristo. João Paulo II viveu essa consagração de forma exemplar, buscando sempre fazer a vontade de Deus através da intercessão de Nossa Senhora, o papel de Maria em sua vida, especialmente após o atentado de 1981. Atentado de 1981. Em 13 de maio de 1981, dia da festa de Nossa Senhora de Fátima, João Paulo II foi vítima de um atentado na Praça de São Pedro, sendo gravemente ferido por um tiro. O Papa sempre acreditou que foi a mão de Maria que desviou a bala, salvando sua vida. Ele atribuiu sua sobrevivência à intercessão de Nossa Senhora de Fátima e, como sinal de gratidão, visitou o Santuário de Fátima em 1982, oferecendo a bala que o atingiu para ser colocada na coroa da imagem de Nossa Senhora. Devoção intensificada. Após o atentado, a devoção de João Paulo II a Maria se intensificou ainda mais. Ele passou a promover a mensagem de Fátima com grande vigor, interpretando os eventos de sua vida à luz das aparições marianas e enfatizando a importância da conversão e da oração do Rosário. Como ele promoveu a devoção mariana através de suas encíclicas, viagens e homilias. Encíclicas e escritos. João Paulo II escreveu várias encíclicas e cartas apostólicas que destacavam a importância de Maria na vida da Igreja, como a encíclica Redemptores Mater, 1987, que explorava o papel de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Em seus escritos, ele continuamente convidava os fiéis a olharem para Maria como modelo de fé e intercessora, incentivando a prática da consagração mariana e a recitação do Rosário. Viagens apostólicas. Durante suas viagens apostólicas, João Paulo II visitou muitos santuários marianos ao redor do mundo, reforçando a importância da devoção a Maria. Ele constantemente pedia aos fiéis que se voltassem para Maria em tempos de dificuldade e perseguição, confiando em seu amor maternal. Homilias e mensagens. Em suas homilias e discursos, João Paulo II frequentemente citava Maria, apresentando-a como mãe da Igreja e exemplo perfeito de discípula. Ele incentivava a recitação do Rosário como uma forma poderosa de meditação sobre os mistérios de Cristo, sempre com Maria como guia. Segmento 7. Santo Padre Pio de Pietrelcina. Introdução à vida e aos dons espirituais de Padre Pio. Vida e vocação. Padre Pio de Pietrelcina, nascido Francesco Forgione em 1887, na Itália, foi um frade capuchinho conhecido por suas virtudes extraordinárias e dons espirituais, como a estigmatização, o dom da bilocação e a capacidade de ler as almas. Ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Sua vida foi marcada por intensa oração, sofrimento e amor incondicional a Deus e ao próximo. Milhares de pessoas buscavam sua orientação espiritual e confissões, encontrando nele um guia seguro para a vida cristã. Dons espirituais. Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo, que carregou por 50 anos. Além disso, era conhecido por sua capacidade de bilocação, leitura das almas durante a confissão e por operar milagres de cura. Ele também foi um devoto fervoroso de Nossa Senhora, a quem recorria continuamente em oração. Sua intensa devoção a Maria, especialmente através da oração do Rosário. Oração do Rosário. Padre Pio era um devoto fervoroso do Rosário e o rezava várias vezes ao dia. Ele chamava o Rosário de arma contra as forças do mal e incentivava todos os fiéis a adotarem essa prática diária. Para ele, o Rosário era um meio de meditar sobre a vida de Cristo e de se aproximar do coração de Maria. Ele acreditava que, por meio do Rosário, os fiéis poderiam obter grandes graças e a proteção de Nossa Senhora em suas vidas diárias. Exemplos de devoção. Padre Pio carregava sempre um Rosário consigo e muitas vezes era visto segurando nas mãos, mesmo durante suas interações diárias. Ele ensinava que, através do Rosário, as pessoas poderiam alcançar a paz interior e a força para enfrentar as provações da vida. Testemunhos e milagres relacionados à sua confiança na intercessão de Nossa Senhora. Milagres atribuídos à intercessão de Maria. Numerosos testemunhos relatam curas milagrosas e intervenções extraordinárias atribuídas à intercessão de Nossa Senhora, invocada por Padre Pio. Ele frequentemente pedia a Maria que intercedesse por aqueles que lhe pediam ajuda, e muitas vezes as pessoas testemunhavam graças especiais em suas vidas. Um exemplo notável é o caso de uma mulher gravemente doente que, após receber a bênção de Padre Pio e a promessa de que ele rezaria o Rosário por ela, recuperou-se milagrosamente. Fé inabalável na intercessão de Maria. Padre Pio nunca duvidou do poder intercessor de Maria. Ele ensinava que, assim como Maria foi a mãe de Jesus, ela também é a mãe de todos os cristãos, sempre pronta a interceder por seus filhos diante de Deus. Sua devoção a Maria era uma expressão de sua profunda fé e confiança na providência divina. Segmento 8. Outros santos devotos a Maria, 5 minutos. Breve menção a outros santos com grande devoção mariana. Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa do Menino Jesus, conhecida como a Pequena Flor, tinha uma devoção especial por Maria, a quem chamava de minha mãe. Em seus escritos, Teresa expressava um profundo amor por Nossa Senhora e acreditava firmemente em sua intercessão. Ela costumava rezar o Rosário e tinha grande confiança em Maria como guia em sua pequena via de santidade. São José de Cupertino. São José de Cupertino, conhecido como Santo dos Vôos e Êxtases, também nutria uma devoção profunda a Maria. Ele atribuía suas graças e dons espirituais à intercessão de Nossa Senhora. Em momentos de dificuldade, São José recorria a Maria, encontrando nela consolo e força. São João Bosco. São João Bosco, fundador dos salesianos, tinha uma devoção ardente a Maria auxiliadora. Ele promovia a devoção a Maria entre os jovens e fundou a congregação salesiana sob a proteção de Maria. Bosco acreditava que Maria era mestra e guia de sua missão de educar e evangelizar os jovens. Resumo de suas devoções e como cada um deles encontrou forças e inspirações em Maria. Devoção e força espiritual. Esses santos, assim como muitos outros, encontraram em Maria não apenas uma mãe espiritual, mas também uma fonte de inspiração, força e orientação em suas vidas. Eles acreditavam que Maria estava sempre presente em suas vidas, intercedendo por eles e guiando-os em suas missões. A devoção a Maria, expressa de diversas formas, seja através da oração do rosário, da consagração ou da confiança em sua intercessão, foi um elemento central na espiritualidade desses santos. Eles nos ensinam que, ao nos voltarmos para Maria, podemos encontrar o caminho para uma vida mais próxima de Cristo e alcançar a santidade. Conclusão, 5 minutos. Recapitulação dos principais pontos abordados. Reflexão sobre como a devoção mariana pode ser um caminho para uma vida espiritual mais profunda e para uma união mais íntima com Cristo. Incentivo ao público para cultivar sua própria devoção a Maria, inspirando-se no exemplo dos santos. Encerramento. Agradecimento ao público por assistir ao vídeo. Convite para deixar comentários, compartilhar experiências pessoais com a devoção mariana e sugerir temas para futuros vídeos. Reforçar a importância da consagração a Maria como um ato de entrega total a Jesus através dela. Então, pessoal, esse foi a história de todos os santos devotos à Santíssima Virgem Maria. E nos outros vídeos, se você realmente assinou o sininho de notificação para receber esses vídeos, eu vou estar falando exatamente sobre as práticas de devoções desses santos. Bem? Tchau. 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 Tchau.